Diabetes Mellitus, o seu guia completo. O que é que significa? Quais são os tipos? Qual é o tratamento? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou o Patrick Rocha, eu sou o fundador da Dr. Rocha, educador em saúde, criador do programa online Diabetes Controlada e também autor do livro de mesmo nome que surgiu deste programa, que já ajudou aí dezenas de milhares de pessoas a tomar as rédeas da sua saúde e a controlar essa doença naturalmente. Seja muito bem-vindo ao meu canal, curta esse vídeo, compartilhe. O meu lema é Vamos Espalhar Saúde Juntos. E eu estou presente também nas outras redes sociais. Dá um pulinho lá no Facebook e no Instagram. Coloca aí, você vai me encontrar aí e vai conhecer melhor o meu trabalho. Esse é um vídeo um pouco mais longo, onde eu quero que você aprenda de forma mais aprofundada sobre essa doença tão terrível que é a Diabetes Mellitus. Então, nós vamos começar falando sobre o que é Diabetes Mellitus, quais são os tipos, qual que é o tratamento tradicional e o tratamento que é necessário para que você possa controlar essa doença que vai além do tradicional. Tá bom? Fica comigo. Se você puder, pegue um caderno, anote, porque é um conteúdo um pouco mais longo do que eu costumo fazer aqui. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Não deixe de ativar aqui o sininho. E lembrando que eu faço lives também, fica atento. Ativa aqui o sininho para você receber as notificações. É uma oportunidade de você interagir ao vivo comigo e tirar as suas principais dúvidas. Combinado, então? Então, vamos lá. Primeiro, o que é Diabetes Mellitus? Qual que é o significado desta palavra? Olha que interessante. Essa palavra, ela vem do grego, significa sifão. E no latim, ela significa melado. Mellitus mel, melado, adocicado. E esse nome foi dado principalmente porque antigamente percebia-se que a urina ficava com um gosto mais doce. Isso há séculos atrás. Então, daí vem a palavra melitus, de melado, de mel, de açúcar, de adocicado. Então, açúcar alto no sangue, que acaba levando ao açúcar alto na urina. E isso faz com que haja uma série de sintomas, uma série de sinais que nós vamos conversar nesse vídeo. E também nós temos vários tipos de Diabetes Mellitus. Então, em primeiro lugar, é isso. Qual que é o significado da palavra melitus? Mel, melado, vem do latim. E também tem um significado que vem do grego. E dito isso, fica bem claro que nós temos alguns tipos de Diabetes que surgem. Vamos começar pelo mais comum de todos, que é o tipo 2. Na verdade, nós temos Diabetes Tipo 1, que é uma doença autoimune, ou seja, a Diabetes Tipo 1, a um ataque das próprias células de defesa da pessoa, destruindo as células beta que produzem insulina no pâncreas. E na Diabetes Tipo 2, nós temos o que nós chamamos de resistência à insulina. E o que é, na verdade, a resistência à insulina? É o estado de inflamação do corpo, causado por vários fatores, mas o principal deles é uma alimentação repleta de carboidratos, que inflama o corpo e que traz consigo, juntamente, o que nós chamamos de sobrepeso ou obesidade. Em muitos casos, traz também pressão alta, triglicerídeos aumentados. Quando a gente tem tudo isso, obesidade, pressão alta, triglicerídeos aumentados e Diabetes Tipo 2, nesse quadro nós chamamos de Síndrome Metabólica. Então, muito diferente da Diabetes Tipo 1, na qual o pâncreas não produz mais insulina. Na Diabetes Tipo 2, há uma produção, sim, há uma produção contínua de insulina e o pâncreas fica, na verdade, sobrecarregado. Você tem uma produção muito intensa de insulina por conta da pessoa que está ingerindo muita glicose, muito trigo, muito açúcar, muito alimento industrial, muitos cereais, muito arroz, muito milho. Então, esses alimentos repletos de carboidrato obrigam o seu corpo a produzir muita insulina. Então, você tem uma hiperglicemia. O que é hiperglicemia? É o aumento da glicose no sangue. Então, a glicose aumentada no seu sangue obriga o seu corpo a produzir muita insulina. Por que isso acontece? Porque o seu corpo não pode ficar com muita glicose no sangue. A glicose, esse mel, esse melitos, esse excesso de glicose, ela é tóxica. Por isso existe um termo chamado glicotoxicidade. A glicose é tóxica. Essa é a verdade. Isso faz com que haja complicações da diabetes melitos, seja tipo 1, seja tipo 2, seja gestacional, o que acontece na gestação. Tem os tipos intermediários também. Tem MODE, tem LADA, que são doenças mais raras, que eu vou falar em outros vídeos. Mas a mais comum é a tipo 2. 95% de quem tem diabetes melitos tem diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, mais ou menos 3 a 5% da população do Brasil. Isso aí também você pode observar em outros países. Não só no Brasil, mas também no mundo todo. Nós temos mais ou menos esse percentual para o diabetes. Então, no caso do diabetes tipo 2, como eu estava falando, o excesso de glicose, a hiperglicemia, leva a uma hiperinsulinemia. Ou seja, muita glicose, muita insulina pelo pâncreas. Isso faz com que haja um problema muito sério. Por quê? Porque você já está com sobrepeso, você já está com obesidade junto. Na maior parte dos casos, uma minoria é mágoa de quem é diabético tipo 2. Já na tipo 1, a maioria é mágoa. Essa é outra diferença importante entre esses dois tipos de diabetes. E é interessante, porque o excesso de glicemia e o excesso de insulina leva ao quadro de hiperglicemia, muita glicose no sangue, muito açúcar e muita insulina. Tentando colocar a glicose na célula, só que a célula está resistente. É por isso que nós falamos em resistência à insulina. A célula é como se fossem as casas que não abrem as portas para a glicose entrar. Está tudo fechado, está tudo inflamado. Então, é muito sério. Por quê? Porque você acaba tomando um medicamento que tenta... O que as medicações fazem? As medicações para diabetes tipo 2, no caso do hipoglicemiante oral, independente do tipo. Nós temos vários tipos de hipoglicemiantes orais. Vou fazer um outro vídeo só para falar sobre os tipos. Vou estar fazendo vídeos mais longos, mais profundos, como esse aqui. Mas entenda o seguinte, de uma forma geral. O que o hipoglicemiante faz? Ele tenta baixar a glicose na marra. Ele faz um esforço para baixar a sua glicose. E ele faz isso de algumas formas. Ele pode tentar bloquear a produção de glicose no fígado, que é o que a metformina faz. É glifagem, nome comercial. Ele pode tentar diminuir a resistência à insulina. A metformina também tenta fazer isso um pouco. Mas não adianta se a alimentação está errada. Que alimentação é que é a causa? Eu costumo comparar isso com o telhado de uma casa. Quando você tem uma casa que está com o telhado quebrado, quando chove vai acontecer o quê? Uma goteira. Se você não arrumar o telhado, ou seja, se você não mudar a alimentação, vai continuar caindo essa goteira. Você pode colocar um balde bar, você pode tentar remendar ali. Mas se você não trocar a telha, se você não fechar direitinho, se você não mudar a sua alimentação, vai continuar inflamado, vai continuar gotejando. Eu gosto de fazer essa metáfora para tentar deixar mais claro para você que o problema é alimentar. A diabetes tipo 2 é uma doença principalmente nutricional. A medicação vai tentar bloquear a glicose. Essas medicações mais modernas, elas tentam fazer com que os seus rins eliminem o excesso de glicose. Elas fazem isso. Mas isso aí é o quê? Remédio, remedia, lida com a consequência, não atua na causa. Então, o tratamento atual da diabetes, ele é muito centrado em tentar forçar o corpo ou a bloquear a produção de glicose, ou a eliminar o excesso de glicose pela urina, ou em muitos casos, as medicações mais antigas, elas fazem com que o pâncreas produza mais insulina ainda. Isso é muito complicado. Por que que isso é complicado? Porque ele já está produzindo muita insulina. Em vez de mudar a alimentação, você vai usar uma medicação, que são os chamados hipersecretores, que vai falar para o pâncreas assim, pâncreas produz mais insulina, tem muita glicose aqui, mas ele já está, poxa, já estou produzindo o máximo. Não, tem que produzir mais. Então, quando você está com muita glicose e muita insulina, o seu corpo fica mais inflamado ainda. Não resolve o problema. E com o tempo, fora os efeitos colaterais das medicações, que podem ajudar a curto prazo, eu não estou aqui para condenar medicações. Outra coisa importante, é muito importante que você sempre procure o seu médico para te acompanhar no controle da diabetes. É essencial o acompanhamento de um profissional, de preferência um endócrino, e procure um profissional que esteja atualizado com a ciência. Ou seja, procure um profissional que esteja aberto à alimentação de baixo carboidrato. Porque senão não vai adiantar. Você vai tomar toda a medicação no mundo e vai continuar com a glicose alta, porque a alimentação está errada. Então, isso nos leva para a segunda questão. O tratamento tradicional, ou são esses medicamentos que eu falei aqui, a função de cada um, ou é a insulina. No caso da diabetes tipo 1, é muito importante você entender que diabéticos tipo 1 não tomam medicação oral. Por que diabético tipo 1 não usa, não toma, não faz sentido para diabético tipo 1 tomar uma medicação oral? Porque o pâncreas não produz mais insulina. As células beta do pâncreas do diabético tipo 1, elas foram destruídas pelas células de defesa do seu corpo. Então, você precisa de tomar insulina. Nós temos basicamente dois tipos de insulina. Insulina de ação rápida e de ação lenta. O diabético tipo 1, ele tem que tomar insulina e saber os horários das refeições, a quantidade e o tipo de refeição que ele usa. Isso acaba gerando muito sofrimento, porque, infelizmente, a maior parte das orientações aí fora, tanto dos nutricionistas, principalmente, que são os que orientam basicamente a alimentação, é de uma alimentação com muito carboidrato, que faz com que você tenha que pedir atrás do médico e o médico vai te passar doses altas de insulina para tentar colocar esse carboidrato, sendo que a causa principal é a alimentação. Então, guarda isso. Tanto para o diabético tipo 1, quanto para o diabético tipo 2, nós precisamos adotar uma alimentação de baixo carboidrato. Alimentação de baixo carboidrato, eu chamo de alimentação inteligente, é uma alimentação que vai permitir com que o seu corpo, no caso da diabetes tipo 2, possa desinflamar esse quadro de resistência à insulina. ele vai passar por um processo de desinflamação. Você vai desinflamar as células, porque quando você para de dar glicose, excesso de arroz, trigo, barrinha de cereal, excesso de frutas muito doces, pão, macarrão, milho, tudo isso tem muito carboidrato. Alguns tubérculos, como a própria mandioca, em excesso. Isso você tem que reduzir ou evitar, até que o seu corpo possa desinflamar. Ah, mas então, eu não vou poder mais utilizar esses alimentos? Você tem que ter consciência do que eles vão causar no seu corpo. Entende? Então, Ah, Patrick Rocha, então você não vai poder mais utilizar esse alimento? Eu te falo o seguinte, você tem que ter consciência do que ele vai causar. Eu não estou aqui para te proibir, eu estou aqui para te orientar. Você tem que entender que se você comer uma fatia de pão integral, vai aumentar a glicose no seu sangue muito mais do que uma colher de sopa de açúcar. Faça o teste, glicosímetro. Aliás, não faça, porque é muito cruel. Mas tem gente que fala assim, eu duvido. Então, se você duvida, pega uma fatia de pão integral, faça o teste em jejum e olha, dá uma olhadinha uma hora e meia, duas horas depois com o glicosímetro para você ver o impacto que tem. E a maior parte dos profissionais de saúde passam isso aí. Passam esse tipo de alimento que vai te obrigar a usar altas doses de medicação, sofrer com efeitos colaterais, né? O pior do que isso, o pior de tudo, são as complicações da diabetes. Isso é assunto para outro vídeo. Mas, esse excesso de glicose, esse excesso de insulina do diabético tipo 2, esse excesso de glicose, esse excesso de insulina que o diabético tipo 1 tem que tomar, vai só piorando a sua saúde, dia após dia, até chegar nas complicações da diabetes. Medicação não evita complicação. Por quê? Porque a medicação atua nas consequências, seja insulina, seja hipoglicemente oral para o diabético tipo 2. Agora, a alimentação, sim, é a parte do tratamento que tem que ser cuidada. Por isso que eu criei o programa online Diabetes Controlada, para te ajudar a controlar a sua alimentação, para te trazer uma perspectiva, para te trazer um caminho, uma luz, para você ter consciência, entender o que cada alimento causa no seu corpo. Existem vários suplementos também que podem ajudar na sua caminhada, como é o caso do magnésio, presente aqui no Multicalcio, que é um dos suplementos da minha linha, da marca Dr. Rocha, que ajuda você a controlar a diabetes. Ajuda, mas tem que ser dentro de uma alimentação inteligente. O magnésio é fundamental, ele é um mineral fundamental presente nessa suplementação, que tem outros benefícios, tem mais de 400 benefícios no seu corpo. Então, você entendeu que são vários tipos de diabetes e que são vários tipos de tratamento, mas que o principal tratamento, essa é a moral da história, desse vídeo longo aqui, estamos passando de 15 minutos aqui, mas é importante você entender que, dos diversos tipos de tratamento, o mais importante passa pela alimentação. alimentação, alimentação é a base, uma suplementação adequada ajuda muito também a te trazer minerais que vão ajudar nesse processo, que aliados a uma alimentação inteligente vai fazer com que você diminua essa medicação junto com o seu médico, tenha muito mais saúde, tenha muito mais energia e o mais importante, prevenir complicações, cegueira, amputação, infarto, AVC, acidente vascular encefálico, derrame, conhecido como derrame, impotência sexual, depressão, ansiedade, problemas renais, ter que fazer hemodiálise, amputação, olha que triste, a quantidade de complicações que a diabetes traz se você continuar com a alimentação errada, se você não fizer uma alimentação correta. Então, basicamente, o meu trabalho é te ajudar, te empoderar, te trazer educação em saúde, o meu canal de educação em saúde, para que você possa realmente ter consciência, escolher os alimentos, certos, e colher os resultados, que na maioria das vezes aparecem em poucas semanas, você pode verificar isso aí, tanto com os níveis de energia aumentado, quanto com a disposição, quanto com a glicose, dentro dos níveis, dentro da diabetes, que eu chamo da diabetes controlada. Existe uma diferença muito grande entre diabetes controlada e diabetes medicada. E eu fecho esse vídeo te convidando a conhecer melhor o meu trabalho, é só clicar aqui no link abaixo, diabetes controlada.com.br, tem também a linha de suplementação, tem o Multicals, tem o Vita Q10, você pode clicar aqui no suporte, suporte do Dr. Rocha, que é o suporte da marca Dr. Rocha, onde você vai ser encaminhado para o WhatsApp, ser atendido pela equipe Dr. Rocha, que vai te ajudar, que vai te orientar a respeito dos produtos da marca Dr. Rocha, que vão te trazer saúde plena, tá bom? Fica comigo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário aqui abaixo, eu quero saber que tipo de diabetes você tem, precisa conhecer alimentação inteligente, quais são os resultados, coloca aqui o que eu quero saber, vamos conversando, forte abraço, te vejo no próximo vídeo, até lá, tchau, tchau.